A questão é que, a meu ver, deve-se admitir a notória natureza punitiva que tem a privação da liberdade, ou seja, quem é privado da liberdade, quem vai para um estabelecimento onde está limitada a sua liberdade de ir e vir, está obviamente sendo punido. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que a consequência legal para a conduta infracional do adolescente é a medida socioeducativa e não tem, portanto, caráter punitivo. A partir dessa premissa de que não tem caráter punitivo, mas sim socioeducativo, não se pode, porém, e esse é o ponto de vista que eu expus, é defender que não haja, no cumprimento dessa medida socioeducativa de internação, qualquer natureza de responsabilização direta entre o tempo de permanência privada de liberdade e a gravidade do ato que cometeu. Eu defendo que dentre os fatores a considerar, para estabelecer esse tempo, necessariamente tem que haver a gravidade da conduta cometida, senão pode-se gerar distorções, como por exemplo, um adolescente que cometeu uma conduta menos grave, permanecer privado da liberdade mais tempo do que aquele que cometeu uma conduta mais grave. E penso que, sendo assim, ele vai se sentir injustiçado e isso não vai contribuir para que ele se reintegre plenamente à sociedade. Esse foi o ponto de vista que eu defendi.